Eles devem cair pelas espadas dos guerreiros cujas vitórias lhes garantiram o lugar da luta principal de hoje. Então quem liderará a força de Roma? Quem merece este manto célebre? Só existe um. O único gladiador desta cidade justa a conquistar sua liberdade nas areias. O verdadeiro deus da areia. Eu lhes entrego Gânicos. Por que ele faria isso? Por que ele é um homem sem honra?